Agora a gente vai para o artesanato, né? Técnica do efeito areia. Quem ensina já está no Skype, a Fabiana Freitas. Bem-vinda, Fabi! Tudo bem com você? Oi, Claudia. Tudo bem, sim, graças a Deus. Que bom te receber. Seja bem-vinda, a aula é sua. Quero que você ajude aí as meninas em casa. Você tem alguma peça pronta com esse efeito que a gente vai aprender agora? Tenho sim, ó. Tenho esse porta-talher. Eu estou em casa, não estou no meu ateliê, então tem mais peças que eu estou colocando por lá. Nossa, mas que demais, hein? Que bonito. Bonito mesmo. Fica bem chique, né? Fica chique, gostei. Fica tipo areia mesmo, aquela duna, sabe, gente? Que coisa linda. Fica mesmo. Dá para ficar em vários tipos de peças. Então vai lá, Fabi, a aula está com você, porque eu já recebi aqui uma notícia de que eu não posso falar junto, porque senão eu te atrapalho na conexão com o Skype. Então, está contigo. Tá bom. Dá joia. Então nós vamos utilizar aqui uma tinta que se chama areia lunar, que ela é um pouco assim, acinzentada, meio... É um verde acinzentado, né? E eu vou trabalhar aqui nessa peça, né? Nessa, aliás, na bandejinha, com o rolinho. E eu vou esticar essa tinta aqui todinha no rolinho, tá? Vou colocar um pouquinho mais. Vou secando. Então eu vou esticar todinha. A tinta, ela tem que estar bem, assim, estica mesmo, sabe? Algumas bolotas, ela fica marcada. E agora eu vou passar na minha peça, de um jeito bem leve, tá? Essa peça... A peça desce, ela está com fundo claro, está um fundo base. E, então, nós vamos passar. Tem que ser feito todo esse fundo mais claro. Claro, melhor, tá? Então, com o rolinho e a mão bem leve, eu vou passar aqui, ó, em várias direções, tá? Ficar aqui. Várias direções. Pra que ele fique complexo. Só que não pode, realmente, passar com a mão pesada, porque acontece de formar umas manchas, tá? Tá? Pra seguir essa parte, eu vou pegar agora uma tinta mais escura, tipo um grafite. E não vou limpar o rolinho, eu vou continuar com a mesma cor. E vou passar agora sobre o grafite. Vou esticar bem aqui, então, que ele vai mudar, ó, a tonalidade da cor, né? Ela vai ficar um pouco mais... E vou repetir a mesma operação aqui de novo, a mesma técnica. Bem levinho. Tá? Bastante breveza, pra não ficar, assim, muito horror. E aí, como ela tá bem, assim, leve, né? Não tem problema, não precisa nem ficar secando, porque ela acaba... É... A camada é muito fina. Vou trocar aqui agora. Por último, nós vamos fazer essa última camada com o branco, tá? Mesmo a expansão. O arbolinho, estico aqui, bem essa tinta, tem que esticar bem mesmo, tá? Pra ela não ficar com aquelas marcas. Aí, ó, estiquei aqui, eu vou repetir por cima dessa... da onde eu passeio, né? O grafite e o areia lunar. Se quiser trocar a cor, também pode, tá? Colocar, de repente, um camurta, um marrom, também pode fazer isso. Olha. Ele já vai dando o efeito. Né? E aí, terminando essa parte, vou fazer como se fossem essas manchinhas aqui, tá vendo? na quina, né? Da peça. Que dá um efeito mais bonito. Que aí eu volto pra gente pegar o jeitinho de fazer esses escurinhos. Porque esses escurinhos, eles dão um aspecto bonito, né? Eu sinto que eles dão personalidade. A peça ganha peso. Não é verdade? Fica mais chique ainda. Vamos continuar aqui aprendendo o efeito areia. Agora a gente vai passar pra esses detalhes escurinhos, né? Só recapitulando, Fabi, você usou que tinta? Eu usei um tom de tinta acrílica, aliás, usei tinta acrílica, né? Tinta para artesanar. Nos tom areia lunar, grafite e branco. Tá, jóia. Pode prosseguir. Bom, então agora nós vamos fazer esses detalhezinhos, né? Das pininhas. No caso aqui, eu tô com uma placa, então ela acaba sendo mais assim, que se chama, né? De chapada. Mas se fosse uma peça, poderia se distribuir nesse cantinho, tá? Então com um pincel de cabo amarelo, eu vou pegar agora um betume, tá? Um betume color, ou um gel envelhecedor. E vou passar esse betume aqui que eu tô utilizando ao fonte de chocolate. Eu vou limpar nesse paninho aqui, que é um paninho multiuso, ou também no papel toalha. E agora eu vou passar nessas pininhas, ó. Se a pessoa quiser bater um estêncio também, fica bem bacana, tá? Fazendo essa pininha pra onde dá o movimento da peça. Né? E aí fica esse isso aqui. Olha que lindo, gostei demais, viu? Se quiser, se quiser mais claro, pode passar um pouquinho mais de branco, tá? E daí fica bom também. Ela vai clareando, né? Então tem legal detalhe. Tá joia, muito lindo. Obrigada. Eu vou passar seus contatos aqui, Fabi. A Fabiana Freitas, ela tá no ateliê Fabiana Freitas, tanto no Face quanto no Instagram. E ela tem um canal no YouTube que é Fabiana Freitas Arte Decorativa. E te aguardo numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigada. Tá bom, muito obrigada, Cláudia. Tchau, tchau. Vamos lá, gente, continuando aqui.